Mostra seu livro novo. Ah, o que eu tô lendo aqui? Eu comentei na live um tempo atrás, tá? O que eu tô lendo agora, eu tô tentando aprender sobre a Antiguidade, tá, gente? Grécia, eu quero chegar em Roma também, porque é uma ignorância que eu não quero ter na minha vida. Esse é um livro aqui, A Guerra do Peloponeso, do Donald Keegan, que foi a guerra lutada por Atenas e Esparta. Foi tipo uma guerra civil, entre aspas, grega, mas não era civil porque a Grécia não era unificada. Na verdade, eram várias cidades e estados que controlavam determinados territórios e viviam brigando entre si. É uma coisa que eu tô estudando agora, que eu tô achando muito legal. Tá apaixonado, né, meu bem? Abre a cabeça, como assim eu não sabia? Como assim eu ensino isso na escola? Tipo assim, o jeito que os caras pensavam, como que eles bolaram, basicamente, as instituições, de alguma forma, no início das instituições que a gente tem até hoje. Democracia, gente, alguém virou assim, por que que todo mundo não vota? E outra coisa, você quer que eu falo no negócio da tradução também, que a gente tava comentando ontem? É, já emendo, não precisa citar nomes, né? Não, eu vou ter que citar, vou ter que mostrar, vou ter que mostrar. Não, não, mas gente, ó, não é hate, tá? É crítica no sentido iluminista do negócio. Tipo assim, não é porque você tá criticando que você tá falando mal. Por favor, vamos entender isso? Tipo assim, é construtivo, tá? Não é contra a pessoa. Por favor, por favor, estabelecido isso, vai. O que eu posso estar falando aqui não tá 100% certo, porque é a parte que eu não estudei com detalhe ainda. Mas enfim, uma coisa que eu queria saber era sobre a comédia grega dessa época. Porque a Grécia tinha um festival de comédia na Dionísia, que eu acho que chamava que era um festival de teatro que eles tinham em Atenas. E tipo assim, vários escritores escreviam peças que eram apresentadas, e no final um levava um prêmio. E dentre os comediantes dessa época, você tinha Aristófanes, que foi o comediante cujo maior número de obras sobreviveu. 14 obras dele sobreviveram. Se eu não me engano, ele venceu uma ou duas vezes essa disputa. E você pode ver o que que os gregos achavam engraçado. O que que era comédia para os gregos. E eu queria ler as obras de Aristófanes. Só que assim, eu já tô lendo um monte de coisa em inglês. Se eu puder ler em português, eu quero ler em português. É legal ler na língua original, porque você perde algumas coisas na tradução. Mas como a gente tá falando de tradução da língua grega, eu vou ter que ler tradução de qualquer forma, em inglês ou português. Aí eu fui procurar as traduções do Aristófanes, desse grande nome da comédia, que tá considerado o pai da comédia, na internet. E eu queria começar com uma obra dele que é muito famosa, que é a Listrata. Nessa obra, ele apresentou em Atenas durante a Guerra do Peloponês. A guerra tava acontecendo, e ele era muito inimigo da guerra. Ele achava uma bobagem muito grande ficar guerreando. E aí ele escreveu essa comédia, cuja trama é as mulheres de Atenas, não só de Atenas, mas da Grécia inteira, elas bolam um plano pra acabar com a guerra. Como? Fazendo greve de sexo. Elas fazem greve de sexo até os homens pararem a guerra. Não tem, até se... E aí elas querem acabar com a guerra desse jeito. E aí, beleza, eu fui procurar traduções em português. Aí eu achei essa edição aqui. É uma tradição contemporânea, porque um dos grandes problemas de você pegar a tradição muito antiga é que é escrita na versão do português de antigamente. E aí você não entende as coisas direito. Porque o lance é, os gregos lá faziam com a comédia pra ser povo. Todo mundo, qualquer pessoa... O Aristófanes escrevia pro povão. Era tudo escrito pro povo entender. Imagina a galera de stand-up, que é aquela galera que prepara um texto pra todo mundo que fala português conseguir entender. É desse nível. É o Whindersson. É desse nível. Que ia ser mais inclusivo possível. Mas esse daqui foi escrito de forma contemporânea. A versão mais antiga que eu achei disso daqui é a edição mais antiga de 2011. Então é recente. E foi escrito também por um professor da USP. Sem hate aqui, tá galera? Quero colocar um ponto de debate aqui, tá? Não é hate. Pelo amor de Deus, professor. Parabéns aí pelo seu trabalho. É só uma observação que a gente como consumidor do material quer fazer. Porque aqui eu não tô falando como especialista, tá gente? Porque aqui eu como consumidor. Porque esse é um produto que tá à venda. Então eu tô falando como consumidor. O que que acontece? Ele é professor da USP e teve um prêmio também pra uma tradução dele da Odisseia. Então beleza. Deve ser bom. Mas aí eu abri o texto. E aí eu fui ler. E eu vou ler o começo do texto aqui com vocês. Porque ainda bem que o Kindle deixa você olhar dentro. Porque aí você pode pelo menos ter uma ideia da tradução. Liz Strata. Cena matinal diante das casas de Liz Strata e de Cleonice. Ao fundo, entre as rochas, a gruta de pan. Chamassem nas as festas dionísica. De pan, o genetílides encolias. Encolias. Quem poderia atravessar as ruas? Tá o repique dos tímpanos, Cleonice. É a única mulher a vir aqui. Tudo em cima, vizinha? Eu leio a Cleonice. Tudo azul, mas noto que a recíproca é inverídica. Destoa de ti, cimbrar o supercílio. Meu coração se inflama e a condição feminina provoca dor infinda. Pois para os homens, nós valemos menos que um óbulo furado. E mais valemos? Estadas ao debate sobre um tema cabeludo, elas, em lugar de vir, mudam de lado e dormem. Mas virão. É duro abandonar o lar, pois se há de olhar primeiro o esposo e então tirar da cama o Fâmulo, ninar nenê, limpar a caca, preparar a papa. Mas há encargos menos comezinhos que esses. Pode citar-me um só, umzinho? Qual motivo da convocação? É negócio de monta? Enorme. Grosso? Trouxa de ponta. E o que nós esperamos? Gente, isso é piada indecente da Grécia, tá? Tá, não é minha. Erras o foco. Fora assim, viríamos sem contar até três. À noite, o troço me invade. E meu lugar, quem o rechaça? Cais no sutil, no fino ou na chalaça. Sutil bastante para o mundo helênico, sair da encrenca só por nosso empenho. Vai tirando o cavalinho da chuva. É legal que tem umas expressões populares no meio. A urbe rui se não lhe dermos rumo e leva de roldão peloponésios. A ideia não de todo deletéria. Inclui os beócios entre os que só sobram. Desde que suas enguias sobrevivam. Pouco me empolga a xincalhar Atenas, mas analisa o caso por ti mesma. Tão logo cheguem as peloponésias com as beócias, salvaremos juntas, sim, nós, mulheres, reunidas a Elad. Espera brilho e sensatez de quem fica plantada em casa, maquilada, lindura, em túnica, simérica, em manto açafrão, no frufru de suas pantufas. Aroma das pantufas, roupas transvisíveis, microtúnica açafrão, ruge, são nossos trufos para a paz. De que maneira? Impedindo que os homens avancem contra homens, lancem riste. Pois já invisto em um lindo hobby gema. Ou quem punha o escudo. Põe um longo. E a daga. Compra areia e pantufas bárbaras. As mulheres, por que elas tardam tanto? Deviam ter voado pra cá. Verás, amiga, que as madames áticas só cumprem seus deveres no estertor do tempo. Não avisto salamíneas nem praianas. Você não tá entendendo nem eu, tô entendendo a metade disso aqui. A dedirósia aurora. Escarracham as coxas nas pinassas. Nem que eu esperava ver primeiro chegou. Refiro-me às arcánias, céus, quanto retardo. Ao menos na partida, quem desposou teógenes e sou a taça. Já vislumbro algumas próximas. Outros começam a engrossar o grupo. Oba, de onde elas são? De fedentina. Sim, de fedentina. Um antro de indesarranjo. Tenho a impressão de que nos atrasamos. Não falas nada? Se simpõe os fatos, acho o fim da picada haver retardo. Penei pra achar o escuro e a cinta mini. Antecipa a questão. Se urge e punge. Não antes que as Beócias deem as caras com as Peloponésias, avistadas nas cercanias. Muito bem falado. Não é Lampito. Quem desponta ali é o nome da mãe. Lampito, não é Lampito. Lampito, é o nome da pessoa. Lampito entra ao lado de Espartanas, da Tebana, Ismênia e de Coríntia. Minha cara lacônia, boas-vindas. É puro mel teu garbo que ilumina. Ah, que vigor, que dura carnadura. Nocateias um touro. Não duvides. Bés na punta ginasta dom salto. Fiu-fiu nos teus magníficos mamilos. Sou vítima de a parte bara o abalbo. Mas qual a proveniência da outra jovem? Não, eu quero o quê? Sou vítima de a parte bara o abalbo. Que língua é essa? Tá lendo grego? Que língua é essa? Tá traduzido de grego pra português. Agora tem que traduzir de português pra português. Gente, tem muita coisa aqui de duplo sentido. Eu não sei se vocês pegaram. Não, tem, tem. É maravilhoso o negócio. Não, o texto é bom, mas tipo assim. Mas eu não entendi metade das coisas que eu leio. Isabela, o que que tá acontecendo aqui? Eu só tenho seis anos. Eu acho que eu fui lendo e fui ficando vermelha. Porque a gente nunca leu nada parecido nesse canal. É porque eu sabia que vocês não entendeiam, entendeu? Ó, as piadas na greca. Quando fala assim, ah, o grego as piadas eram inteligentes, eram cultas. Não eram não, tá? Não eram não. Tem umas coisas, aquele lá do urge, não sei o quê. Ah, antecipa a questão se urge e punge. Enfim, professor, a ideia da gente comprar uma tradução é porque a gente não lê no grego. Não, é, é, porque a gente não lê grego. Imagina assim uma pessoa, tipo eu, que tá querendo aprender sobre cultura clássica. Aí você paga, tipo, nove dólares isso aqui em português, que é cinquenta reais o livro, o físico. Aí chega na sua casa. A urbi rui. Aqui eu fui procurar qual que é a palavra pra urbi, né? Aí o que que eu fiz? Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Que é, eu acho que como eu vou acabar lendo esse treco aqui. Tem essa versão aqui em inglês, ó. Que é de língua dupla. E é gratuito, tá gente? Isso aqui não é pirataria não. É um site que disponibiliza a tradução. É pra galera que tá aprendendo grego antigo. Então eu fui procurar, né? De onde que saiu isso daqui? Por que que ele usou a urbi rui? Esse é o texto. A palavra é polis. Polis é um termo carregadaço em grego. Polis é o nome que dava pra cidade grega. É muito difícil traduzir. Normalmente você fala cidade-estado. Eu vi uma outra tradução aqui traduzir como nação. Porque é uma coisa que é unidade política. E difere de lugar pra lugar. A polis grega, por exemplo, no caso de Atena, embarcava todo o território da Ática. No caso de Esparta, era só Esparta. E o resto não. Enfim, é um termo carregado. É difícil traduzir. Mas o que eu traduz como urbi? Eu sei a lógica de por que traduzir. Eu acho que eu sei. Porque em latim você tinha dois termos pra cidade. Citar, que é de onde vem cidade. Que é o espaço físico da cidade. E urbi, que é de onde vem urbano. Que é o espaço político, a comunidade. E polis, obviamente, se refere mais à comunidade do que ao espaço físico. Então o cara usou urbi. Mas tipo assim, quem faz essa diferenciação hoje? Quem tá ciente dessa diferenciação? Eu acho que é um problema que tem na academia brasileira. Que é de falta de acesso. Né? Pras pessoas. Obviamente uma pessoa que vai tentar ler textos gregos. Vai procurar na internet. Vou lá na Amazon ver. Pra eu comprar. Tô curioso. Aí vê lá o tradutor brasileiro contemporâneo. Então deve usar a linguagem mais ou menos igual a nossa. Não é um cara que traduziu o treco em 1700 e alguma coisa que vai tá difícil de ler. E também é uma pessoa que é premiada por conta da tradução que fez. Vou comprar. Só que a pessoa recebe isso em casa. E é incompreensível. E é um texto que originalmente foi escrito pra ser entendido por todo mundo. E até contra o espírito do próprio texto. Da finalidade dele. Tipo assim, que é pra todo mundo entender. Pelo menos essa parte. É como se a gente fizesse uma tradução de um stand-up comedy, sei lá, do Whindersson. Só que tornando tudo em palavras muito difíceis. Muito difícil que ninguém entende. E aí eu fui dar uma olhada mais nisso aqui. Tem uma outra tradução aqui que eu vi. Que é essa da Zahar. Que aí é diferente. O que que acontece? Olha a diferença aqui. Depois eu vou explicar que ela tem uns problemas também que eu vi. Vocês vão entender tudo agora. É, o problema é que vocês vão entender tudo agora. Tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala. Vamos lá, eu sou a Lizistra. Se fosse para um bacanal ou coisa parecida, nem teria sido necessário convidá-las. Mas como é que, pra coisa séria, até agora nenhuma mulher apareceu. Aí a Cleonice chegou? Até que enfim vejo uma vizinha saindo de casa. Bom dia, Cleonice. Bom dia. Lizistrata. Lizistrata. É difícil ela a Lizistrata. Não faz sentido. Por que você está de cara amarrada? Deixe esse ar trágico, meu bem. Você assim vai ficar com rugas. É, Cleonice. Estou com o coração pulando de raiva de nós mesmas, as mulheres. Dizem que com o homem somos espertíssimas. E somos mesmo. Mas quando se combina um encontro aqui pra tratar de assunto tão sério, elas ficam dormindo, não aparecem. Mas queridinha, elas virão. Você sabe como é difícil pra mulher sair de casa? Uma deve ter estado muito ocupada com o marido. Outra deve ter de acordar a empregada. Outra deve ter tido de fazer as crianças dormirem. Outra deve ter de lavá-las. Outra deve ter tido trabalho com mingau. Sei de tudo isso, mas havia assuntos mais urgentes a tratar aqui. Mas afinal, querida, por que motivos você nos convocou? Quero falar sobre uma coisa. É grande? Muito grande. Então todas já deveriam ter chegado. Tá? É, um inuendo pra vocês aí, tá? A coisa não é essa em que você tá pensando. Se fosse, já estariam todas aqui há muito tempo. Trata-se de outra coisa que tá remexendo aqui minha cabeça, que me faz ficar na cama virando pra um lado e pro outro há muitas noites. Então essa coisa que faz você se virar tanto deve ser o máximo. É sim, é a salvação da pátria depende do apoio das mulheres, a minha ideia. Das mulheres? Fraco apoio. Fique certa de que o destino do país está em nossas mãos. Se falharmos, a pátria estará perdida. Será destruída por tantas lutas fraticidas. Mas se nós, as mulheres, nos unirmos, as mulheres de todos os rincões da Grécia, o país estará salvo. E que espera você que as mulheres façam de sensato ou de extraordinário? Nós que vivemos diante do espelho, as voltas com nossa maquilagem, nossos vestidos, nossa roupa de baixo, nossa sandália. É justamente isso que nos salvará. Nossos vestidos provocantes, nossos perfumes, rouge, batom, camisolas transparentes. Mas como? De tal maneira que não se verá mais ninguém erguer a lança contra ninguém. Nesse caso, já vou mandar fazer um vestido bem decotado. Nem carregar escudo. Vou usar uma camisola transparente. Nem punhar espadas. Ah, eu vou comprar umas sandálias bem chiques. Diante disso, você não acha que as mulheres já deveriam ter chegado? Mais ainda, deveriam ter voado pra cá há muito tempo. É, querida, mas você vai ver que como boas atenienses, elas chegarão tarde demais. Ninguém apareceu, nem da costa, nem das ilhas. Crítica social aí, ó. Elas devem estar atracando, mas olha ali, estou vendo algumas aproximando-se. Aí a Lestrita fica mais animada. É mesmo, estão vindo outras do lado de lá. Será que chegamos tarde? Lysistrata. Lysistrata. O que é que há? Por que esse silêncio? Você não vai querer elogios por chegar tão tarde sozinha pra tratar de um caso tão importante, né? É que eu custei encontrar minha cinta no escuro. Se o caso é tão urgente, estamos aqui, fale. É a proibição. Ainda não, vamos esperar as mulheres das outras cidades. Elas não devem nem morar. Você tem razão. Aí beleza, aí chegou a Espartana ali, beleza? Aliás, Lampito está chegando. Muito bem, minha querida Espartana. Salve, você tá linda, minha doçura. Que carnação bonita, que corpo vigoroso. Você seria capaz de estrangular um touro. Essa é uma piada, isso daí tá, isso daí é uma piada, porque diferente das mulheres da Grécia, as mulheres de Esparta podiam fazer exercício e treinavam. Então elas eram, mas aí ele tá tirando com as mulheres de Esparta, que tipo assim, basicamente o cara tá dizendo, o autor, porque quem escreveu foi um homem, tá gente? É, porque você quer uma mulher que tem força suficiente pra matar um touro? Aí a Lampito, é mesmo, eu faço ginástica no estádio, e dou meus pulinhos pra ficar musculosa. Aí a Lisístrata. Apalpando. Como é bom ter um busto assim, rijo? O superjá de Damari, parece uma amiga elogiando a outra no vexário da academia. Amiga! Não, é basicamente isso, é. Você está me apalpando como se quisessem me cortar em pedaços pra vender a carne. E essa moça aí, de onde é? Tá, beleza, vocês entenderam. Vocês entenderam. Qual que é a parte do que a gente não entendeu? A gente acabou de ler, é a mesma parte. Você está me apalpando como se quisessem me cortar em pedaços pra vender a carne? Era isso que a gente não tinha entendido? Não ia entender nunca. Essa outra tradução é de outra pessoa também, é outra especialista no Brasil. Ela tem seus problemas, mas ela é uma tradução... Entendível. Que é entendível, né? Porque toda tradução é uma interpretação, tá, gente? Você quer ver? Você quer comparação? Vamos comparação. Vamos lá. Eu não só quero aquela frase que a gente falou, o que que era? Aí ela fala, sou vítima de apatibara o abaldo, que é o lance de... Você está me apalpando como se quisesse me cortar em pedaços pra vender. Então, assim, sou vítima do açougueiro, acho que era isso que ele queria falar. Ah, eu acho que pode ser isso daqui. Então, essa parte de Lamp, eu até posso entender por que que ele fez isso, porque pode ser que as espartanas falavam o grego dórico, e as atenienses falavam o iônico. Hum, pode ser o sotaque. Então, pode ser assim, elas falavam variedade diferente de grego. Então, ele pode até estar tentando traduzir isso, não dá pra entender. Mesmo se você der o crédito, que provavelmente aquilo lá é pra representar o jeito das espartanas falarem diferente, é muito difícil de entender. Essa segunda tradução aqui não é perfeita, porque eu já vi que o cara simplifica muita coisa, tem a hora que elas estão falando lá, que estão esperando as peloponesas e as boéssas chegarem. Beócias. Beócias, desculpa. Ele coloca mulheres de toda a Grécia. Isso é uma simplificação, que tira um pouco do sentido do texto, que ela está nomeando aí que mulheres do lado oposto, no caso as peloponesas, estão vindo. São mulheres de toda a Grécia. Está nomeando, tipo assim, a galera do outro lado da guerra está vindo aqui encontrar a gente. E ele também junta, ele simplifica muito o texto, ele junta algumas falas, que de vez em quando tem uma personagem que fala, a outra responde rápido, a outra fala de novo, a outra responde rápido. Ele pega as duas falas de uma, condensa em cima e as duas falas da outra e condensa embaixo. Tem umas mudanças assim que eu já vi. Se eu não me engano, em vez de traduzir polis como urbe, traduziu como país ou nação. E são traduções, como qualquer uma, que é problemático, que o conceito de polis é carregado, só que é compreensível para o leitor normal. Dá para entender. Essa aqui é a questão. Tipo assim, se eu tivesse que escolher uma, mesmo eu querendo uma coisa... Mais completa. Mais completa, que fosse mais prático do original para entender algumas coisas, principalmente porque eu estou estudando Guerra do Peloponeso, e eu consigo entender os contextos ali. E eu ainda assim pegaria essa daqui do Mario Gama Cury, porque é compreensível. É muito difícil eu ter que ler um treco com um dicionário do lado. É um debate que eu acho que deveria ter entre a academia brasileira, porque no Brasil ainda é fino escrever coisa que ninguém entende. Que uma pessoa normal teria dificuldade para entender. Mesmo em textos que são para distribuição geral, você tem uma decisão de usar uma linguajar que só é para os pares do cara que traduziu, ou do cara que escreveu, que só é para outros especialistas. Mesmo assim, mesmo outros especialistas, acho que se eu soubesse tudo da Guerra do Peloponeso, depois que eu acabar de ler isso tudo aqui, tá? Eu ainda assim teria problema de entender um texto desse. Mas enfim, fica aí.